O que está acontecendo? O que está escondendo? Nada. Luísa, minha casa está entortando. Amor seu olho, amor seu olho, amor seu olho. Adonou que disse que seu olho está com chique, você nunca teve isso. Alguma coisa está te deixando... Dá licença, você vai me fazer derrubar um burro. Urmo a... SOS. Baby, two cream shots. De nada de erro! Uau, ahn... É, eu não queria ter... Ahn... É, eu não queria ter...